J.C. Mensagens Bíblicas Há sempre um alvo novo da parte de Deus para o seu coração Boa noite, durma com o coração leve, ore e renove suas forças Se revista do poder de Deus, impulsiona-se a acordar e mostrar ao mundo para que você veio Pare agora para perceber os detalhes e a grandeza da vida E perceba o quão abençoado você é Todas as coisas pelas quais tem a agradecer antes de dormir Apenas feche os olhos e acredite, amanhã será um dia melhor Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas O Senhor é a minha força e o meu escudo Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças Salmo 28, versículos 6 e 7 Comece sua noite com alegria no coração E sabendo que você é o que a Bíblia diz que você é Não permita que ninguém te engane, com o contrário, nem confunda sua identidade Você faz parte da geração eleita por Deus para anunciar todas as suas maravilhas Veja que grande amor o Pai nos tem concedido A ponto de sermos chamados filhos de Deus E de fato somos filhos de Deus Basta recebermos a Jesus, o Filho unigênito, como nosso Senhor e Salvador Por isso entrega ao Senhor toda a sua preocupação e cada ansiedade Pois Ele te guiará e te conduzirá às águas de descanso Deus é fiel, acredite Que Deus te abençoe hoje e sempre Vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz 1 Pedro 2, versículo 9 Se você gostou, me ajude a trazer mais vídeos como este Inscreva-se nesse canal Curta Compartilhe Deixe o seu comentário Obrigada 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 Obrigada